Meu Deus! Onde é que eu tô? Na loja Pereira Retro Games Pereira Pegueiga Não, não Pereira Pegueiga Games Ah, chega! Aqui na loja Pereira Retro Games Você encontra do mais antigo ao mais novo Do velho ao atual Mas só tem isso? Ah é? Então calma aí É, tem muita coisa mesmo Além de vendas, aqui também tem assistência técnica Dos antigos aos atuais Arruma de tudo Tira a mão daí, moleque! Você pode vir comprar aqui na loja Comprar pelo Instagram E toda terça e quinta, às seis da tarde Tem live no YouTube, na Twitch, no Facebook Com vendas e super promoções No arroba Pereira Retro Games E não, eu não sou Wesley Safadão dos Games É sim E aí seus viciados em videogame, tudo bom? Olá, tudo bom? Hoje em dia, cada vez os games custando mais caro Muita gente espreme ele pra valer a pena Joga e rejoga várias vezes Faz tudo Meu dinheiro? Eu perdi meu dinheirinho! E alguns games capricham ainda mais Colocando o modo New Game Plus E outros ainda mais Com a segunda jogatina A segunda zerada Mudando completamente O que você jogou Nossa! Vamos ver hoje aqui no Assoprafitas Games que mudam tudo na segunda vez Beleza? Falando nisso Você já me seguiu pela primeira vez no Instagram? Assoprafitas? Se não for a primeira Também volta a me seguir lá Que eu agradeço muito É a rede social que eu mais uso E praticamente é a única Vamos ver o primeiro game aí Que muda tudo na segunda vez Vamos começar já com um clássico Que mora no meu coração Que é o Resident Evil 2 Mas o clássico Não o remake Eu já explico o porquê Quem jogou lembra Que temos dois protagonistas O Lil e a Claire Eles chegam na cidade juntos E você escolhe Com qual jornada Você quer começar Explorando a delegacia De Recon City Eventualmente descendo Para os esgotos Descobrindo a Umbrella Os experimentos bizarros Ali do William Birkin Deformado E ao terminar galera A jogatina com Você podia jogar com outro O famoso cenário B O cenário A Vice-versa Que é basicamente Um jogo se passando Simultaneamente do outro E isso é demais E foi revolucionário Para a época Dar um fator de replay Incrível De novo E o que que isso significava Que basicamente Os itens eram compartilhados Então se você pegasse Muita munição com a Claire Podia faltar Para o Leon depois Além do game Adicionar locais novos E por exemplo No cenário B O Mr. X Ficava te perseguindo Oi amor Tudo bem? Isso até existe No remake De certa forma Você pode jogar Com os dois personagens Mas não é a mesma coisa Continua sendo um jogão Remake Mas esse sistema Do clássico É imbatível Agora pessoal Já que eu falei De um survival horror De terror Vamos falar de mais um Que aparece bastante Aqui no canal Porque é muito bom O Dead Space Especificamente o remake Ao contrário do Resident Evil 2 remake Que tirou várias coisas do clássico O Dead Space remake Adicionou coisas Como missões secundárias E isso se expande ainda mais Na segunda jogatina No game Onde você acha arquivos Que te dão mais textos Informações da história Além de achar pedaços Do marker Que só aparece no New Game Plus Quem jogou os games Deve manjar Que esse negócio Só traz desgraça Todo dia tem uma merda E se você colocar Todos os pedaços Numa mesa E juntar Pronto Você tem um final secreto Que é muito pior Do que o final normal Porque a gente fica Lelé da cabeça Eu vou ficar Lelé da cabeça também Se você não deixar O like E o gostei É importante demais Para nós Beleza Se você puder comentar Também Eu agradeço de coração E vamos ver o próximo game Que muda tudo Na segunda zerada Já que estamos falando Só de joguinho De paz e amor Só que não Vamos para mais um Que é o Dishonored Especificamente o Dishonored 2 Dishonored Eu nunca sei falar Dishonored Desonored Desonored E ir atrás De um guarda Matar ele Comer o corpo Coisa do capeta Também dá No game Você pode viver A sua vida letal Ou não letal Matando gente Ou não Isso vai mudar A sua história No jogo Mas a grande Primeira escolha Vem logo no começo Onde podemos jogar Com o corvo Do primeiro game Ou a Emily Infelizmente Na primeira jogada Cada um tem Seus poderes específicos Mas aí o tempo depois Foi adicionado O New Game Plus Em que você pode Comprando os poderes De um para o outro E isso deixa Uma segunda jogada Ainda mais frenética E da hora Para vocês virar Mais uma vez A gente só falou De jogo bom até agora Vamos falar de um Meio podrão The Quiet Man Foi um jogo Muito ambicioso Em vários aspectos O jogo misturava Um filme com um game Que não tinha som Isso basicamente Porque o protagonista Do game O Dane Ele é surdo Então você Meio que joga A jornada Pelos olhos dele E o jogo Ele tinha cena Para baralho Para assistir Por mais de ser Ambicioso Interessante Faltava gameplay Chato pra caralho Por isso Na história do game O seu protagonista Consegue ler lábios Mas se você Não consegue Você não vai entender Nada E isso até A sua segunda jogatina Na segunda jogatina O game ganha som E você consegue entender O que está rolando mesmo A ideia é interessante O problema foi que Muita gente não conseguiu Passar na primeira jogada Não gostou Não entendeu nada E não jogou a segunda vez Eu não lhe tanco Então talvez valha a pena Você zerar a primeira vez Para a segunda jogatina Ser totalmente diferente E você talvez Entender o que está acontecendo Apesar de Starfield Não ter sido Tão receptivo Com tanto calor Como a Microsoft Esperava O game conta Com coisas bem legais No atual RPG Da Bethesda Depois de ter relançado Skyrim 19 vezes Exploramos um universo Cheio de planetas E descobrimos Os mistérios E artefatos espalhados Isso aí com o pessoal Da constelação A organização Que você trabalha No game E uma coisa Que a Bethesda Fez bem legal É que esse jogo Muda cada novo ciclo Tipo na segunda jogada Você pode pular Totalmente a quest Principal do game Recebendo todos Os artefatos Que já pegou E com os que você Não pegou Marcados no mapa Se você quiser ir lá pegar Mas as mudanças Vão além Os membros da constelação Podem mudar Em um universo Todos eles são crianças Em outro universo Eles todos são você Ou a Sarah É uma planta O negócio fica bizarro É um grande incentivo Para quem gostou Do jogo zerar Mais uma vez E para fechar Galera Um dos melhores Lançamentos Do ano passado Uma sequência Muito aguardada Por muito tempo Alan Wake 2 Tirando o fato Do game ser bem bom Eu gostei bastante A Remedy Tratou com carinho O pós-lançamento Logo lançando O New Game Plus Que te permite Rejogar com suas armas E itens já adquiridos antes Você encontra também Páginas do manuscrito Novas Vídeos novos Como o doutor do control Lá Casper Darling E esse New Game Plus Também Dá um final novo Com uma leve continuação Da onde terminou O final da primeira jogatina Na verdade Bom, não vou nem comentar Não, não, não Não fala nada, tá? Mas é bem massa Porque até os jump scares Os sustos mudam Na segunda jogatina Sorry Vai sustar o cão, diabo E aí, pessoal Vocês lembram de outros jogos Que na segunda zerada Muda tudo? Comenta aí Que eu agradeço de coração Muito obrigado A todo mundo Que vê o vídeo até o final Vocês são demais Vê se tá inscrito Clicando no botão vermelho E é isso aí Um grande abraço do Guzang E até a próxima